E aí gente, estamos aqui de volta com Mission Evil, né? Pra mostrar outro bug, veja aquela igreja Primeiramente, ó, vamos simular que tem alguém atrás daquela pedra ali, certo gente? Aí você decide ruxá-la e por trás de cavalo, que é o... pra matar ele, né? Primeiramente você vai ficar com arma na mão, né? Hoje, né? E pra quando você descer do cavalo, você tá armado Tem isso também, viu? Então vamos lá, vamos simular aqui Vai, 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 tem alguém atrás do cavalo, vai, 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 ruxa, porra, vai, vai, vai Vai, 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 aí você desce O que acontece? Você desce de lado Ou na pior das hipóteses Vai acontecer isso aqui, deixa eu ver, só consigo reproduzir Vamos lá, dá a volta de novo Vai, 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 tem alguém lá atrás, vai, vai, ruxa Ruxa, 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 desce Acontece? Você desce de costa De costa, de costa Cara, se isso aconteceu com vocês aí, comenta aí no vídeo também Vamos chamar a atenção dos desenvolvedores, né? Mission Evil, cara E isso aí não é admissível Não meia pra você descer também de frente, né? Até parada, se você descer, ó Você desce meio de lado Isso não dá pra aceitar, gente A gente tá gostando de isso aí Eu só queria jogar normalmente, cara Olha, vai Desce normal, macho Olha aí, é isso, mano Valeu, gente Falou, até mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá